Jura 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 De coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Vem junto aos teus Para fugir Das apolições da dor Dizem que quem jura mexe Mas se você jurar aos pés da Santa Cruz Eu vou te dar um beijo Na catedral do amor Jura 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 Pelo Senhor Jura Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do redentor pra ter valor A tua jura 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 De coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Bem junto aos teus Bem junto aos teus Para fugir Das apolições da dor Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos Dos sonhos meus Bem junto aos teus Para fugir Das apolições da dor Jura 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 Mas para meu coração falir Mesmo que seja mentira Jura Jura